A CIDADE NO BRASIL 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 que a galera no dia da final quer aparecer, bota ele pra fora bota o missinha pra fora e fica lá bota o missinha pra fora e fica lá tá sendo gravado aqui que tu tá aí ei, ei Luiz, ô Luiz tá sendo gravado aqui, macho, tá ao vivo tá em Moçambique, tá em Moçambique tá em Moçambique, tá na África tá na África África, Uruguai, Paraguai, Argentina aquele país lá da América Central tá em França também tá Guatemala bota mesmo aqui barulhada ch�am r encontra no do r O que é isso? Você vai querer é sóipirinha e conseguir pra isso? Piquinha. Só piquinha. Não, não, não. Não, não. Eu vou me ajudar a fazer a vaquejada. É, mano, qual o santo do santo da gente? Depois de amanhã, mano, já. É depois de amanhã. Vamos pagar mesmo a barca lá no safadão. Vai querer que a gente pague pra ela. Não tô de paga. Você deu dinheiro pra ter de paga. Eu convidei esse último novo. Quem vê, eu convidei o dinheiro. Eu convidei também. Eu decidi pra gente. E aí no final tu deixa só um golin da mão. Tem um companheiro? Já não tá de paga. Vem aqui. Vem aqui. Ok, vem aqui. Vamos lá no Vou te aricheia. Lula do lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado. O que é isso? 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 O que é isso?